Uma pesquisa realizada em Piracicaba revelou que mais de 40% dos moradores não tem intenção de ir às compras neste fim de ano. Ainda assim, os lojistas estão apostando em um crescimento nas vendas. Com as vitrines enfeitadas para o Natal, o comércio de Piracicaba conta com pequenos detalhes para chamar a atenção do consumidor e despertar o desejo de comprar. Mas uma pesquisa da Associação Comercial Industrial da cidade aponta que 43% da população não tem intenção de comprar presentes neste fim de ano. Nós entendemos que essas pessoas que responderam devem estar passando por alguma dificuldade econômica ou são pessoas que moram na cidade sozinhas e não tem a que presentear. Apesar do levantamento não ser muito animador, a expectativa do comércio é que as vendas cresçam em torno de 8% até o Natal, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse pessoal que pretende comprar já é historicamente a mesma quantidade, é o mesmo percentual. Então esse percentual tem um aumento, a perspectiva é de um aumento de 7,5%, quase 8%. A sondagem da ACIP também revelou que o valor dos presentes deve variar. 50% dos entrevistados pretendem gastar R$ 100, 20% devem desembolsar até R$ 200, 13% até R$ 400 e 17% devem pagar ainda mais. Pelas ruas do centro, foi difícil encontrar quem não vai comprar pelo menos uma lembrancinha. Festa fim de ano, a gente tem que comprar, não presentear a família. É a intenção de comprar. Como eu trabalho no comércio, não deu tempo ainda de pesquisar, mas a família é grande. Mas vai comprar para eles? Vamos, vamos comprar sim. Para comemorar os 18 anos do programa Rota 91, a Rádio Educador FM do Grupo Bandeirantes realiza amanhã uma festa solidária. O objetivo é fazer o Natal de Crianças da ONG resgatando valores mais felizes. Basta levar um brinquedo à rua Reinaldo Alves Ferreira, número 34, no Distrito de Sousas. Mais informações pelo telefone 3779-7468. E agora vamos às notícias do futebol. As informações com Carlos Batista. Boa noite. O Bragantino segue indefinido para 2013. Na próxima semana, o clube deve saber quem vai comandar a equipe no ano que vem. A expectativa maior dessa reapresentação está na permanência do técnico que salvou o clube do rebaixamento, Wagner Benazzi. Ele ainda estaria em fase de negociação com o presidente Marco Chedid para comandar o time no ano que vem. Há também rumores da chegada de novos atletas que poderão reforçar o massa bruta no Paulista no ano que vem. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band na segunda-feira, meio-dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma boa noite para você. Fique agora com as notícias nacionais. Fique agora com as notícias nacionais.